Visão Tropinha do Condomínio Delivery, tudo bem com vocês? Tropa, faltando um dia apenas pra chegar dezembro, tropa. Um mês que no ramo de bebida a gente acaba vendendo muito, tropa. Em qualquer ramo, né? Como eu já havia dito algumas vezes anteriores. E pra gente já entrar dezembro com o pé direito, tropa. Tô liberando, tropa, pra vocês uma planilha com a lista de fornecedores do Brasil todo, tropa. Do Brasil todo, num preço bem promocional, tropa. Apenas R$29,90 você conseguindo parcelar em quatro vezes no cartão, tropa. O que que é R$8,00, tropa, pra vocês? Tá entendendo? É nada, tropa. Eu vou tá abrindo ela aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando sobre a planilha. Ela tá assim, tropa. Ela contém 16 páginas, mais uma página bônus lá no final, tropa. Pra quem é do Rio de Janeiro, tem uma página bônus lá no final. Então, pra quem é do Rio de Janeiro, tropa, não perde esse bônus que tá lá na última página dessa lista de fornecedores em PDF, tropa. Eu não vou tá mostrando pra vocês, senão eu já tô dando o nome do fornecedor, tudo certinho, o número. Só faltou botar endereço. Só não coloquei por conta do espaço mesmo aqui, tropa. Dessa lista do PDF. Tá só mostrando só a bordinha aqui. Rio de Janeiro. Aí a todos os estados, tropa. Já começa logo com o Rio de Janeiro, da onde a gente é pioneiro. E eu vou tá falando aqui, tropa. Também tô liberando aqui pra vocês, tropa. Essa planilha aqui do Excel, vou tá abrindo aqui pra vocês. Ela tá no valor também promocional. Esses dois valores vai ter reajuste. Eu vou tá cobrando um pouquinho mais caro. Tá apenas R$ 24,90. Podendo parcelar em três vezes no cartão sem juros. E essa planilha lá tá assim, tropa. Vou até tá abrindo a planilha aqui pra vocês, tropa. Pra vocês. É o que eu tô falando. Planilha, tropa. Feita aqui no Excel. Ela é sobre definição de preço, tropa. Aqui você coloca o custo do produto, a taxa da maquininha, imposto e outros custos. E aqui embaixo você coloca a margem desejada. Quero ganhar 25%, quero ganhar 50% em cada cerveja, em cada uísque, seja lá o que for. E aqui embaixo ele vai te dar o custo do produto, o preço de venda e o lucro bruto. Tudo certinho, o resultado. E a taxa melhor do mercado, tropa. Que aqui você vai ter que colocar a taxa da maquininha. Eu vou tá indicando pra vocês, tropa. A máquina da Tom. Que é 1,29 no débito e 3,49 no crédito, tropa. Não tem outra melhor para o comércio de bebida em si, tropa. Então, a planilha ficou mais ou menos assim. Aqui eu coloquei o link do nosso canal, o link do nosso Instagram. Pra vocês dar uma olhada, tirar qualquer dúvida que for lá no nosso Instagram, tropa. Essa planilha aqui vai dar um norte pra vocês em relação à presta. Ah, não sei precificar o uísque. Usa a planilha. Não sei precificar a cerveja. Usa a planilha. Não sei precificar refrigerante. Usa a planilha, tropa. E no final de tudo, tropa. O resultado final de vocês tem que estar à margem do lucro total de vocês em relação à bebida em si. Ao comércio tem que estar beirando 27% a 30%. É o que eu tô ganhando aqui hoje em dia. Eu tô ganhando 27%. Pra ser mais sincero com vocês. 27% juntando tudo. No final do mês bate 27% em cima do valor total das vendas. Tá assim, tropa. Então tá uma margem bem interessante. E eu tô liberando aí pra vocês, tropa. No valor promocional, eu vou estar subindo o valor. Então corre, tropa. E garanta já a sua. Tanto a lista de fornecedores em PDF, tanto a planilha no Excel. Que já vai vir montada pra vocês. Com a célula, tudo certinho. Só pra vocês estarem colocando o valor, tropa. E uma pergunta, tropa. Que eu recebi no meu Instagram, tropa. O que que eu acho? Trabalhar de CLT ou empreender no ramo da bebida, tropa. Sem dúvida, tropa. É empreender no ramo da bebida. Pra vocês que não conhecem o canal, tropa. Eu comecei apenas com 1.500 reais. Se a gente for fazer o levantamento aqui de mercadoria. E quanto que eu tenho, tropa. Logicamente eu não tenho 1.500 reais em mercadoria. Eu tenho muito mais, tropa. Hoje em dia. Vem aqui. Chegou a reposição da Coca-Cola. Vai chegar mais hoje. Já preparativo, tropa. Natal, ano novo. Tô meio resfriado também, tropa. Com o nariz um pouco escorrendo. Mas não mais é isso, tropa. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Vou estar indicando mais uma vez, tropa. Essa maquininha aqui da Tom, tropa. A melhor taxa do mercado no momento. Pra comércio de bebida. Vou deixar o linkzinho dela na descrição. Vou estar deixando o link da lista de fornecedores. Em formato de e-book, PDF. Pra vocês na descrição. E no comentário fixado. Tanto da planilha em Excel. E tanto da lista de fornecedores. Formato e-bookzinho. Olha como é que tá, tropa. E aqui da planilha. Tá a mesma foto. Eu coloquei acho que a mesma foto, tropa. Só pra subir mesmo. Apesar que eu não tinha colocado essa foto. Vou até dar uma verificada certinha. Não, é essa foto aqui, tropa. Essa foto aqui da planilha. E o preço bem simbólico, hein, tropa. Não perca essa oportunidade. É oportunidade única. E até o ano acabar eu vou estar lançando mais duas planilhas pra você, tropa. Papo de mudança de vida. Tamo junto, tropa. Venha empreender junto comigo também. RU!